As conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional de Assistência Social, historicamente, ela tem sido um marco que tem transformado a política pública de assistência social. E, principalmente, ela tem representado a confalidação da democracia do nosso país. Este ano, em especial, trabalhando gestão e financiamento dos SUAS, é perceptível o quanto evoluímos na assistência social. Trazer os usuários, a sociedade civil e o governo para discutir gestão e financiamento demonstra o grau de amadurecimento dessa política pública, o quanto o povo brasileiro avançou, mas, principalmente, como nós consolidamos os conselhos municipais de assistência social e o nível de discussão, o quanto evoluiu e o quanto a política pública de assistência social, de fato, desenvolveu e se estabeleceu nesse país. Nona Conferência Nacional de Assistência Social Participe das etapas municipal e estadual. Saiba mais em mds.gov.br barra CNAS